Fala galera, Renan Galera aqui, pessoal vim trazer para vocês um vídeo bem rápido e explicativo sobre a nova atualização do Facebook, que vai liberar possivelmente vai ser a partir de 2022, janeiro, fevereiro, então vai entrar em vigor a partir de 2022, que alguns usuários betas já estão utilizando, então eu vou trazer para vocês aqui o que principalmente vai ser impactado e o que vai ser impactado, vai ser as principais mudanças dessa atualização, então fica tranquilo, fica até o final do vídeo para você não sofrer com essas atualizações, na verdade você pegar essas atualizações e levar para você entender e levar ao nível das suas campanhas, então é bem legal, fica até o final do vídeo que eu vou detalhar para vocês o que vai ser as principais mudanças dessa atualização, basicamente essas atualizações, ela vai ser hoje, vamos lá, a gente utiliza três objetivos de campanha, reconhecimento, o que tem dentro de reconhecimento? Reconhecimento da marca e também alcance, segundo que é consideração, o que tem dentro de consideração? Consideração a gente tem tráfego, engajamento, visualização de vídeo, cadastro de lead e também mensagens, o terceiro que é 90% dos afiliados, produtor e outras pessoas utilizam, que é conversão, vendas para catálogo e também tráfego para negócio local, o que basicamente vai ser essa atualização que como eu disse anteriormente, alguns usuários betas já estão utilizando. O que elas vão virar? Agora vai ser seis, tá? Ah, por que seis? Seis vai ser englobada o que a gente tem em três hoje, então em três a gente tinha vários explodindo dentro, hoje a gente vai ter seis com apenas os seis objetivos apenas, tá? Então, o primeiro, ele é vendas, o que que vendas vai substituir? Vendas vai substituir conversões, vendas para catálogo e tráfego para estabelecimento, tá? O segundo, o que que é o segundo? O segundo basicamente é reconhecimento, o que que o reconhecimento vai substituir? vai substituir reconhecimento da marca e também alcance, tá? Ele também vai ajudar a gente com algumas estratégias mais nichadas, então, para ajudar a campanha, então ele vai permitir essas, vamos dizer assim, esses benefícios, tá? Então, é bem legal. O engajamento, que é o terceiro, tá? O engajamento, ele vai substituir o envolvimento com vídeo, visualizações de vídeos e também conversões. O quarto é promoção, o que que promoção é? É para quem promove aplicativo, ah, eu preciso instalar um aplicativo ou você vende um aplicativo e precisa de usuários, então, basicamente, o quarto vai ser para isso. O quinto é cadastro de lead, então, ele vai utilizar cadastro de lead, mensagens e conversões, então, vai ser só um carinha, tá? Então, vamos dizer assim, ah, o que era geração de lead, mensagens e conversões, agora vai ser cadastro, tá? Então, o sexto e último, ele é tráfego, ele é focado para quem quer fazer visitas em blogs, páginas, então, é o que a gente tinha de tráfego anteriormente. Basicamente, essa atualização é para a gente ter benefícios, inclusive, o pessoal já está testando com alguns usuários betas, eu não sou, mas eu conheço alguns usuários que me trouxeram essas informações, então, a ideia é metrificar muito melhor as nossas campanhas após a atualização do iOS 14, tá? Então, pessoal, fica tranquilo que essa atualização, pelo que a gente já recebeu de informação do Facebook, é bem tranquila comparada ao iOS 14, então, o pessoal estava perguntando para mim, puta, Renan, será que eu vou sofrer muito impacto? Então, basicamente, pessoal, é quase a mesma coisa, vamos dizer assim, tá? O benefício vai trazer de você conseguir fazer mais estratégia nichadas, mas é um benefício não tão grande, entendeu? Então, é basicamente uma atualização, como já vem sofrendo atualizações há anos, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Fica tranquilo. Pessoal, eu vou soltar uma informação para vocês bem legal aqui, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quer criar o seu PLR, quem não sabe o que é PLR? O que é PLR? Basicamente, é um produto que você compra, um e-book que você compra nos Estados Unidos, e esse e-book você compra o direito de você vender, uma licença para você vender. E aí, você transforma esse e-book aqui para vender no Brasil e você anuncia no Hotmart, Eduz, PerfectPay, e aí você faz a venda ao produtor. Então, tem a opção de você comprar o e-book e você fazer como produtor, então, você faz a página de venda, faz a VSL, você cria um produto próprio. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você, se você tiver interesse de você ser o seu próprio produtor, você que não quer trabalhar mais de afiliado, tem interesse em criar o seu próprio produto, na verdade, você vai pegar um documento pronto, você vai comprar uma licença para direito de vendas, vamos dizer assim, e aí você transforma esse produto para o Brasil. Ah, eu vou traduzir esse produto, vou traduzir, deixar basicamente um jeito amigável que um brasileiro compraria, então, até mesmo o seu público-alvo, que é a sua ideia. Então, você poderia comprar um PNR, vamos dizer assim, de emagrecimento, e aí você traria, transformasse e traduzisse, criaria uma página de vendas, uma VSL, e também alguns criativos, copy, e aí você consegue fazer essa venda como produtor. Que geralmente, muitos players do mercado fazem isso e já vendem isso em automático, tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui um link na descrição, confere esse link aqui que está bem legal, tá? Então, é um curso de passo a passo do que você pode fazer para criar um PNR. É isso aí, pessoal. Sobre a atualização do Facebook, fiquem tranquilos que a partir de 2022 vai ser essas opções aí. Se tiver qualquer mudança, eu vou trazer nos próximos vídeos. Valeu, tamo junto! Tchau, tchau!